Essa música é pra galera se quebrar então Vamos lá, hein? Essa música começa mais uma merda assim, ó Mas eu não quero entender que tudo acabou Mas eu gosto do mundo, você ainda não me faz entender tudo o que passou E desculpa o sábio, o passado que já é o estômago, eu fiz pra você me deixar Até porque eu vejo essa música acabou, mas eu tirei te deixar Aê, cabelo, eu! Sem esperança que me vai escoltar Os perguntas de antes eu não me soube a vencer É que você é a pessoa, mas me importa o que é Aê, agora que você não conhece a nossa música, eu quero ver todo mundo cantando aí Vou adicionar a roupa com vocês Valeu, aprendem agora Tá certo o que eu venho Mas o que eu sinto não mudou Mas o que eu sinto não mudou O que eu sinto não mudou O que eu sinto não mudou Valeu, galera, sempre agradecido em vocês Com o que fiz o piorinho O espírito da mega-possil Vai precisar de condições Valeu, galera, vamos começar aí Tá certo o que eu venho Se eu sinto não mudou Mas o que eu sinto não mudou Mas o que eu sinto não mudou E não me vai lutar Tudo que passou Tudo que passou Tudo que passou Não me vai lutar Eu quero levar Aquele que vai contar Para te fazer Eu não me compreender Que você É a pessoa A mais importante Que nada só te veja Te fazer Jovem Que faz prazer Valeu, galera, pra você aqui Quase a gente que tá ouvindo aí Agradecendo a vocês, a todos os que estão aqui Agradecendo a vocês, a todos os que estão aqui Valeu, galera Muito obrigado